A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Teu passado é tão forte Pode até machucar Moça Dobre as mangas do tempo Joga o teu sentimento Tudo em minhas mãos Eu quero me enrolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero me enrolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Morrer de amor Morrer de amor Sei que já não és pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Morrer de amor Dobre as mangas do tempo Joga o teu sentimento Tudo em minhas mãos Tudo em minhas mãos Eu quero me enrolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero me enrolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero me enrolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Corre Amém 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 Amém